Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? E o destaque da semana da vovó Benta é o seguinte, grávida chega ao hospital e detalhe surpreende médicos na hora do parto, é um caso raro. A maternidade está nos planos de muitas mulheres e para Judas e a Maria da Silva, de 26 anos, este planejamento não foi diferente. Ela só não contava que receberia notícia de estar grávida de trigêmeos e que a família cresceria de 3 para 6 filhos. Tendo todas as suas filhas nascidas de parto normal, a mãe declarou que não esperava tanta dificuldade para cuidar das picotinhas recém-nascidas, pois já era mãe de 3 meninas. Só que o dia a dia depois do parto surpreendeu Judásia, que mesmo recebendo apoio do marido, Aldair Carneiro da Silva e das irmãs das trigêmeas encontrou muitos problemas e obstáculos para cuidar dos bebês. Eu pensei que seria fácil, que não iriam chorar ou fazer cocô juntas. Mas são sempre as 3 de uma vez. Elas dormem durante o dia e ficam acordadas de noite. Eu e meu marido passamos quase a noite toda acordados, conta Judásia. Toda a família recebeu apoio de amigos, familiares e pessoas que se solidarizaram com a história de Judásia. Inclusive ela recebeu doações de pessoas de fora do Brasil. No dia do nascimento das trigêmeas, a mãe foi sozinha de ambulância para o hospital, pois o pai precisava ficar em casa para cuidar das outras 3 meninas. Os bebês nasceram de parto normal e prematuras, com 34 semanas. Elas precisaram ficar internadas sob cuidados médicos pelo período de 26 dias. As trigêmeas Ana Lívia, Antonella e Valentina ficaram internadas na unidade de terapia intensiva para ganhar peso e adquirir facilidade para respirar. Caso raro, especialistas ficam surpresos na hora do parto. Segundo o médico ginecologista que realizou o parto das trigêmeas, tudo estava preparado para a cirurgia cesárea das crianças, porém um fator muito raro aconteceu e todos os planos traçados estrategicamente pela equipe tiveram que ser modificados. A equipe médica constatou que os bebês já estavam preparados para virem a um mundo de forma natural e sem a intervenção de uma cesárea. O parto de Judásia durou cerca de 11 minutos e não teve complicações. O caso é muito raro. Uma gestação gemelar acontece a cada 80 gravidezes. Uma gestação trigemelar acontece a cada 800 vezes. Agora, fazer um parto normal com trigêmeas é muito mais raro, afirmou o doutor Júlio Santos Garcia. A mãe das picotinhas comemorou o nascimento por meio do parto normal, pois afirmou ter medo da cesariana e que a recuperação do parto natural é muito mais fácil e prático no pós-parto. E vocês, o que acham? Deixem os seus comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta e até mais.